Bem pessoal, aqui é mais um vídeo em versão do SJ. Inversão caseira, material reciclado. Aqui uma luneta que fiz toda de material reciclado. Aqui ela tem o carro de voltar, trazer mais para perto, para longe. Aqui tem uma lente para olhar. Aqui mais uma lente. Aqui dentro tem mais duas lentes. Tem mais essa tampa para não quebrar lente, não arranhar. Todas as lunetas tem. Então, além de mais que eu fiz mais esse suporte aqui. Esse suportezinho aqui é exatamente para botar uma câmera fotográfica. Exatamente esta câmera que está filmando aqui. Bota aqui. Ela tem um zoom. Traz a imagem para perto. Então, daqui eu já vejo aqui distância de mil metros e daqui mesmo eu já tive a foto com essa própria máquina. Parece até material de investigação, mas não é não. É invenção caseira mesmo. Vem aqui. Carrinho aqui. Toda perfeitinha. Alguma coisa aqui original. Essa peça original de uma luneta. Essa peça original. Essa peça original. Todos. Regula. Essa daqui regula também. Ou tira para mudar outra lente. Aqui ela baixa. Ou sobe. Não queira. Vai para um lado, vai para o outro. Gira. Gira. Espero que todo mundo goste desta luneta. Desta invenção caseira. Feita por SJ Ushua. Mais uma coisa que eu quero mostrar. A luneta de perto. A posição da luneta é esta aqui. Da câmera. Aqui ela já está filmando. Se for o caso. Está filmando. Aqui eu já estou vendo o vídeo aqui. Na própria máquina. Na própria câmera. E aí vocês verem. O carro. Bem próximo. Uma lente. Ela está balançando muito aqui. Não está dando para voltar. Tem que ter uma posiçãozinha aqui para poder voltar. Toda este espaço para voltar a câmera. Aqui fica a lente da câmera. Então de longe pode se tirar foto. Um alcance de mil metros. 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 Como vocês verem. Praticamente igualzinho a original. Este pé dela. Eu não quis botar no tripé. Então botei neste pézinho dela aqui. Para poder ver se melhora mais aqui o a situação dela aqui, o vídeo dela aqui, como é que ela é, então vejam, clique lá no meu canal SJ do Shoa, bote lá um gostei, um likezinho para mim, que é para poder logo logo fazer mais invenção para que meus seguidores vejam, tudo, a luneta de material reciclado, cano PVC, uma frente de um binóculo, uma frente de uma luneta, uma base feita por mim, um suporte, tipo pé de celular, feita de PVC essa parte, aqui cano de PVC, aqui dentro PVC e essa parte aqui de uma máquina Xerox, então eu estive olhando, tem material de sete coisas aqui, todos aproveitados, não esqueçam de mim, SJ do Shoa, SJ do Shoa, luneta craseira, e por hoje é só, tchau tchau, pode um gostei lá no meu canal, um likezinho lá, tudo de bom para todos, boa tarde.